RARIDADE AUDIO Olá amigos da Raridade Audio Mais uma vez nós mostramos aqui os nossos aparelhos todos originais e inéditos Esse aqui por exemplo é o SX1250 uma série especial europeia com dial completamente diferente de tudo que você já viu Curtam mais esse espetáculo da RARIDADE AUDIO RARIDADE AUDIO RARIDADE AUDIO RARIDADE AUDIO RARIDADE AUDIO RARIDADE AUDIO